Bom galera, esse é o resultado da pintura do focão, beleza? Ficou top! Fala galera! Bom, estamos aqui com algumas peças do focos, nós estamos no processo de lavagem, lavamos, limpamos, hidratamos os bancos de couro. Para você que não viu o vídeo, todo esse processo, forro de porta, recuperação de plástico, vou deixar os links aqui em cima, esse vídeo vai ser um vídeo bem de referência, tá pessoal? Então aqui tem um spoiler do próximo projeto do canal, nosso ponto, aqui tem uns acabamentos internos, aqui os plásticos, as molduras, o banco, aqui o carpete aqui, que vocês vão ver como é que estava esse carpete pessoal. Nós lavamos esse carpete aqui, tá pessoal? Então tudo que está lavado, tudo que está já pronto para montar, está aqui nesse escritório aqui pessoal. Aqui está o tapete do fundo, a tampa do porta-mala, certo? Os faróis que nós fizemos, né? O banho de verniz, vou deixar o link aqui em cima também para vocês verem. As grades todas já limpas, todas já... Já fizemos aqui também a limpeza aqui de todos esses borrachões que vão no para-choque. Aqui é o que está tudo pronto, tá pessoal? Então eu guardo tudo aqui, beleza? Tapetinho do ponto aí. E vamos lá. Pessoal, olha como é que estava o carpete do carro. Então aqui tem Coca-Cola, tem... Foi derramado o caldo aqui. Então você vê que está bem sujo. A gente vai dar um talento aí nesse tapete, tá pessoal? Demora a secar, então a gente vai ter que lavar. A gente está aqui com a máquina de alta pressão aqui. Isso aqui é o filtro do carro que a gente tirou também, está aqui. O forro do teto nós vamos lavar também. E esse aqui são as peças que ainda falta organizar, tá pessoal? O limpar, tem as borrachas das postas, tem o teto solar ali, o vidro do teto. O para-brisa ali a gente já organizou ele, tirou o resto das colas. Mas vai ser um outro vídeo que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai pôr o para-brisa. Pessoal, então aqui a gente vai começar lavando aqui, tirando o grosso aqui, tá pessoal? Então eu vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui para não ficar um vídeo chato. Aqui, pessoal, a gente vai lavar basicamente com sabão em pó, jato e paciência. Esfregar bem, para tirar bastante a sujeira aqui, ele ficou bem limpo depois. Então, a gente lavou aqui o tapete e também lavamos o forro do teto que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha, pessoal, o forro do teto praticamente a gente lavou só com jato, tá? Ele não estava muito sujo, esfreguei em poucos cantos, porque a escova ela agride um pouco, tá? O teto ali está horrível, nós vamos lavar ele, tá? Arrumar os drenos dele também que está com problema. Aqui o vídeo completo do carro, como é que ele ficou. Aqui já fizemos um polimento básico aqui, tá pessoal? Como a gente vai lavar e tudo. Então, as rodas que nós vamos dar um talento nessas rodas. Nós pintamos elas. Eu vou deixar aqui o link também na descrição do vídeo, você que não viu o vídeo, tá? Então, está aí o focão brilhando, tá? A gente vai fazer um carro desse carro 100% pronto, tá pessoal? Então, isso aqui é só um panorama geral. A roda aí já, né? Uma delas já pintada, né? O link que eu falei para vocês, eu vou botar aqui para vocês verem. Como a gente recuperou essa roda. E nós fizemos essa roda e vamos... Fizemos as outras estão ali atrás, eu vou mostrar para vocês. Aqui está bem poeirado já. Nós tiramos as rodas aqui, deixamos aqui no cavalete e no macaque hidráulico, tá pessoal? E o próximo vídeo que vocês vão assistir vai ser da lavagem dessas caixas de roda aqui, pessoal. Tá? Está bem suja. O carro está sujo, nós vamos dar um jato nele. Tá? Então, tem alguns dias que ele já está pronto, então ele pega poeira, tá pessoal? É normal, natural. Então, aqui a gente guardou os tapetes, né? Depois de seco, né? Já aqui já é outro dia, né? Já passou alguns dias. Então, aqui a gente já... Tirando aqui o jornal aqui da roda. Então é isso, pessoal. Quero que vocês se inscrevam no canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Você que está acompanhando esse projeto. Vou deixar todos os links aqui no decorrer do vídeo. Está na descrição. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma